E agora celebra seus 80 anos no palco, exatamente como ele desejava. Nós vamos conversar agora com o grande Paulo Atran. Paulo, grande prazer ter você aqui. Prazer, meu. Nossa última entrevista, quase dois anos. Fazer nove anos. E falando que cada vez que você vai envelhecendo, vai sentindo que o tempo cada vez passa mais depressa. Mais depressa, mais depressa. É mesmo, quando a gente é menino, uma hora é um tempo enorme. Ficar de castigo uma hora pra mim é um sacrifício. Hoje, um é um ano assim. É um mês. E é cada vez mais rápido. Agora, 80 anos, qual é a sabedoria que oito anos tem? Embora você não pareça, não vou fazer aqui o elogio desnecessário, mas o Paulo não tem. O físico do homem é 60. Você tá com 20 a mais aí que alguém errou lá o registro nas 60. Ah, que bom, Silvia. Mas, do alto, vamos dizer, desta idade, qual é a grande sabedoria? Quer dizer, o que a vida ensina ao longo desse tempo? Bom, seja no plano do teatro, da vida que você abraçou, a vida profissional que você abraçou pra se tornar o maior nome do teatro brasileiro, e no plano pessoal. Mas que a vida ensina às pessoas um pouquinho mais inteligentes uma coisa. é que a gente nunca sabe nada. É só lhe, sempre, e prosseguir. E se você tiver a humildade, não tem ideia de que você não sabe nada, a vida fica mais fácil, a vida fica mais interessante, você perdoa mais, você é perdoado. Então, tudo melhor. Bom, o teatro melhorou nesses 52 anos de carreira do plano. O teatro é uma arte que tá no termo evolução, mas tá sempre se transformando e sempre evoluindo. Eu, de vez em quando, encontro pessoas da minha idade, até mais velhas que eu, que parece incrível, mas há pessoas mais velhas que eu. O que me guerreiro, por exemplo? Não, embora, eu, exatamente, a minha idade, a minha idade, nós temos no mesmo ano, nossa diferença de alguns dias só. É exuberante, diga-se, passagem, é linda, 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 linda. A Tônia, assim, a Tônia tinha uma fotografia da outra peça que ela está fazendo, a visita da dona da senhora, que é uma fotografia absolutamente surpreendente. Se eu lendo a foto dela, pose, as pernas dela, a atitude da mão, é de uma mulher de um máximo 40 anos. É inacreditável, exatamente, é incrível. Mas o que ele tá dizendo? Não, nós estamos falando exatamente sobre a evolução do teatro. Ah, 52 anos de teatro, não é não. As pessoas mais velhas me dizem assim, ah, teatro, era só no tempo do TBC. Mas você tem ido a teatro lá. Depois que o TBC acabou, eu não fui mais a teatro nenhum. Estão enganadas, porque há peças maravilhosas, há espetáculos maravilhosos, para todos os gostos, porque no tempo do TBC, o TBC era praticamente a única companhia paulista de teatro. São Paulo só recebia a visita das companhias cariocas. Atualmente, não. São Paulo tá cheio de companhias, de empenhos, de paulistas, de boa qualidade. E eu tenho visto espetáculos muito bons. Portanto, eu tenho tido tempo. Você encontra até a teatro. Eu estou sempre no jeito de ver teatro. Eu vejo tudo que eu consigo. Só não posso ver aqueles que estão no mesmo horário que eu. Não dá. Claro. Agora, esta ideia de você, aos 80 anos, celebrar no palco, era uma intenção ou foi uma coincidência? Ou você fez deliberadamente, quero estar fazendo 80 anos? Porque eu falei com verdade, com sinceridade, eu não pensei que ela estava fazendo 80 anos. Essa peça me foi, eu me deixo da peça há mais de dois anos, fiquei fascinado por ela, mas estava fazendo uma peça de muito sucesso também, o visitante de Jair Lino. Então, eu fiquei esperando que o visitante de Jair Lino não acabasse, para começar a montar variações enigmáticas. E cada grupo fez estreia em São Paulo, foi na época do meu aniversário. Então, os produtores esconderam, fazer uma estreia no dia do meu aniversário. Não fizemos uma coisa, mas o meu senhor, o 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 senhor. Mas vamos aproveitar e dizer, qual é o teatro? O teatro da Fahad, o teatro Fahad, em São Paulo. O que está sexta e sábado às 9 horas, domingo às 18 horas. Vocês são artes, mestre. Mas, agora, fica lindo de ser educado, acho que o senhor é um aniversário. Ele já sexta e não tem seus subgrímenos, os dois olhinhos, os dois olhinhos, os dois olhinhos. Agora, tem estacionamento, inclusive, no teatro da Fahad, porque é no bairro do Patembu, aqui em São Paulo. Olha a grande sedução. Eu sempre percebo, eu te conheço há muitos anos, percebo você, uma pessoa seduzida e sedutora ao mesmo tempo. Seduzida pelo teatro, pela interpretação, e sedutora ao exercer a sua função de ator. Qual é a grande sedução que o teatro traz para você? É tão difícil de dizer, não é? Quer dizer, eu tenho paixão por teatro, eu gosto de fazer teatro, eu me sinto bem fazendo teatro, eu me interesso por teatro, eu leio sobre teatro, eu leio peças de teatro e me apaixono. Então, como é que eu vou explicar a você o que é? É uma arte extraordinária, né? Eu tenho uma profissão que, ao mesmo tempo, é uma profissão e é uma arte. Então, é uma profissão que não adianta a pessoa pensar assim, eu vou ser ator de teatro. Se eu tiver talento, não consegue ser. E o talento é uma sorte que a pessoa tem, é um dom que a pessoa tem. E quem não tem, aí fica muito mais difícil fazer teatro sem talento. Mas, antigamente, quando eu era mais jovem e mais dogmático e mais afirmador de verdades, eu dizia para certas pessoas, você não tem talento, não faça teatro. Quando eu via qualquer exercício, qualquer coisa, nunca mais eu disse isso. Por quê? Muitas vezes, né, pessoas que não têm talento nenhum, mas adoram fazer teatro, fazem tanto, 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 que chegam a um nível bastante razoável. Eu sinto sempre um ex-fotógrafo do TBC, o Fred Kerman. Ele, quando começou, todos nós, coitado do Fred, ele gosta tanto, mas não tem talento nenhum. Esse rapaz perseverou, 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 acabou fazendo teatro a vida inteira. Ele morreu como ator de teatro, fazendo teatro. Nunca foi um grande ator, mas foi cabeça de elenco, viajou o Brasil inteiro fazendo teatro, viveu de teatro, como ele queria. Então, a partir daí, eu digo, não, eu não vou dar mais opinião. Porque quando a pessoa quer mesmo, não adianta opiniões contrárias. Quando a pessoa tem como objetivo, como perseverança, ela vai até chegar ao seu objetivo. Paulo, e por que televisão você não tem o mesmo fascínio? A televisão sempre quis atrair mais ou... Eu tenho uma coisa diferente. Já tem uma coisa? Não, tem outra. Exato. Eu me disse que ele me perguntou para os dados das minhas coisas, ele se apaixona nas minhas coisas. Eu acho que eu entendo perfeitamente pessoas que gostem de fazer televisão. no seu caso, por exemplo, um grande entrevistador, um comunicador extraordinário, eu entendo que você seja apaixonado pelo seu ofício. Agora, eu como ator, eu acho chato fazer televisão. Chato, chato, chato. Você sabe que falou isso? Eu sempre digo, eu me convido para fazer uma cena. Dentro de uma novela, um personagem que entra, tem uma cena importante, um dia, dois dias de gravação, e vai embora. Eles nunca fazem isso. Querem me convidar sempre para a peste, vão no princípio até o fim da novela. E eu não quero mais ficar preso a uma novela, seis, oito meses, não quero mais não. Como eu disse que ele foi? Eu não dou um furacão. Fulacão era em município. É, eu sou sempre, por exemplo, porque a novela no telefone não sabe, tem um papel, eu sei que o senhor não quer fazer protagonista, tem um papel pequeno, será no máximo três meses de gravação. Eu ia tirar a feira, eu ia até viajar. E bom, em vez de tirar a feira, eu vou fazer essa, eu não me enxergo. Em dois de três meses, foram seis meses de gravação. Então, eu decidi, mas o papel é mais do que duas, três meses, eu não sei. Não conte com o Paulo. mas eles não me convidam para esse parágrafo. O que é um dos meus sonhos, ele não me convide. É, há uma incompatibilidade. É um grande ator cumprindo um papel pequeno que não é, pode, pode ser, porque não. Bom, virando a página, eu tenho de confessar uma tristeza minha, recente, de uma atriz que você conhece, e que certamente gosta muito, e que eu gosto e admiro bastante, eu já entrevistei duas vezes com você, que é a Regina Glarth. Eu fiquei muito aboecido, e eu acho que todo ator, todo artista, todo ser, tem o direito de expressar a sua opinião. É a política sobre o país, livremente, e cada um que faça o seu juízo, mas tem este direito. E eu fiquei muito triste de verificar que, por ela ter feito uma manifestação favorável a um candidato, ao José Serra, ela foi, vamos dizer, penalizada, quase que censurada, se dependesse do PT, tenha sido censurada, por conta de ter expresso a sua opinião. Você que não é uma figura política, você nunca se envolveu em campanhas, exceto no momento da ditadura, onde você perfilou ao lado dos democratas, e daqueles que defendiam a liberdade de expressão média. Como é que você enxerga uma situação como essa, que a Regina está vivendo nesse momento? Eu concordo por você, que é muito, nós lutamos, durante 20 anos, do golpe de 1864, para podermos expressar a nossa opinião, para termos liberdade de opinião. E agora, por que ela não pode dizer o que ela acha e o que ela pensa? Ela tem todo o direito de dizer o que acha. Além do mais, eu acho que a Regina expressou um sentimento de uma grande faixa da população. Quando ela disse que tem medo, eu já conversei com várias pessoas que também estão com medo. então, eu acho que ela não me fez mais de dar a sua opinião. E tem todo o direito. Acho ridículo de algo, não podia ter dito isso. Quando não podia? Ela tentou. Isso é exatamente a censura. Tem todo o direito de dizer, assim como você acaba de manifestar, também. Isso é que faz uma indiferença entre pessoas como o Paulo Otran e uma Regina Duarte, que tem sentimento, tem brasilidade dentro do coração. São pessoas comprometidas com o seu país. Tive a honra de receber aqui, aos 80 anos, 52 de carreira, um dos maiores nomes do teatro brasileiro de todos os tempos, meu amigo Paulo Otran. Obrigado. Um grande sucesso para você. Muito sucesso. A carreira é longa ainda pela frente. Deixou-se. Obrigado. E você que está em casa, fique ligado, hein? No próximo bloco, uma entrevista com o Ricardo Carvalho, presidente...